Olá meus amores e minhas amores, tudo bom? Gente, como vocês estão? Hoje vim trazer um tema aqui no canal pra vocês, que vocês me perguntam muito em todos os comentários de todos os botox que eu coloco aqui no YouTube. Então amiga, se você já está curiosa, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho, gente, que tem muita gente que não tá recebendo os meus vídeos novos, porque não ativa o sininho, o sininho fica ao lado do botão inscrito inscreva-se. Então ativa o sininho ali pra vocês receberem notificação de vídeo novo. Então amigas, antes de você continuar assistindo esse vídeo, já deixa seu like aí pra me ajudar na divulgação do vídeo. Um beijo e vem comigo! Bom gente, hoje eu vim aqui nesse vídeo responder uma pergunta que vocês sempre me fazem, se o Botox da Probelly é o melhor Botox que existe na face da Terra. Então, gente, vamos ser sincera com vocês. Eu até hoje eu só usei o Botox dessa marca. Eu já usei os três. O Força Surfer, que ainda é a embalagem azul, o que é a Abuliso. E esse daqui, que é o Progressiva Japonesa, que é o que eu tenho usado hoje em dia, o que eu tenho amado. Muita gente fica assim, ah, mas o Botox das outras marcas são ruins? Sinceramente, eu não sei informar pra vocês, porque eu não usei. Porque como eu gostei tanto desse daqui, eu tenho usado muito ele. Então, tipo assim, enquanto ele estiver fazendo o efeito desejado, o efeito que eu amo, o efeito certo no meu cabelo, eu vou continuar usando esse. Isso não quer dizer que ele é o melhor Botox, que é a melhor marca, mas eu acho ele excelente. Então, se você ainda não experimentou nenhum Botox e quer experimentar um Botox de uma marca muito boa, você experimenta esse daqui, porque ele é maravilhoso, gente. Muita gente fica assim, ah, mas eu já usei o Botox de outra marca e é muito melhor. Então, tipo, eu gosto desse, gente. É o Botox da marca que eu gosto. Acho ele super em conta, super barato. No meu cabelo dá pra aplicar quase duas vezes, porque eu encharco muito o cabelo. Mas se você não encharcar muito, se o seu cabelo for do meu tamanho, assim, mais ou menos, vai dar pra usar duas vezes, mas eu encharco bastante pra ele fazer um efeito muito bom. E esse aqui é o que eu tenho gostado. Se ele é o melhor que existe no mundo, eu não sei. Mas, por enquanto, é esse. Pra mim, é o melhor pra mim, entendeu? Minha opinião, gente. Que eu sei que vocês vão começar a comentar aqui várias outras marcas que vocês gostem. Então, já queria já até deixar aqui uma abertura pra vocês colocarem aqui nos comentários algum Botox de alguma marca que vocês gostaram e que é, tipo, super excelente. Deixa aqui nos comentários que eu posso experimentar. E se eu gostar, eu posso até trazer resenha aqui no canal pra vocês e falar quem indicou esse Botox e falar sobre ele pra vocês. E se vocês quiserem resenha de algum Botox que não tenha formal, deixa aqui nos comentários que eu também posso trazer esse vídeo pra vocês, tá bom? Eu espero muito que eu tenha esclarecido pra vocês que ele não é o melhor Botox da face da Terra, mas pra mim é, porque é o único até hoje que eu experimentei e que eu amei muito, tá bom? E siga lá no meu Instagram, gente, que é mynderninepeçonha. Não se esqueça, gente, de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like, porque estamos quase chegando a 30 mil inscritos. Que felicidade! Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!